Tijolo galera, tá triturando tijolo! Meu Deus, que triturador caseiro é esse gente? Tritura tudo! Olha, olha, olha! Até garrafa, meu Deus velho! Tijolo, garrafa, telha, tudo! Se você está precisando fazer um triturador para o seu sítio ou para fazer substrato para o seu jardim para a horta ou para suculentas olha, você está no vídeo certo aqui não tem enrolação, eu sou bastante direto e sincero no vídeo anterior eu triturei galhos, triturei folhas triturei milho, triturei coco eu triturei tantas coisas porém, algumas pessoas perguntaram Vitor, o seu triturador só tritura carvão pequeno como carvão como esse será que ele tritura carvão grande como esse aqui ou simplesmente telha, tijolo para que eu possa fazer substrato para minhas suculentas ou até mesmo colocar no meu jardim e já que eu quero tanto ajudar vocês então eu fiz o teste eu peguei um disco como esse, porém velho e fiz uma lâmina como essa e funcionou, deu super certo gente ficou muito forte, muito potente muito barato e tritura tudo galera tritura tudo mesmo será que tritura? ó gente, tijolo bruto meu nome é Vitor Oliveira e eu espero que esse vídeo ajude você para esse tipo de disco eu fiz o seguinte eu peguei um disco já usado que não serve mais, você pode ver que não tem mais lâmina coloquei aqui a esmelhadeira fecho aqui, ó fechei venho com a caneta marco aqui vocês podem ver que marquei retiro ó, está marcado o centro, né aí eu venho gente e tento marcar aqui o meio dele, ó que no caso seria aqui e aqui venho com a réguinha ou qualquer outra coisa pode servir com régua risco aqui no centro faço do mesmo jeito do outro lado marca aqui marca aqui risco aqui no centro de novo, ó mesmo jeito aí bem aqui vocês podem ver que tem quatro lados então eu vou marcar fazer uma pontinha nesse aqui nesse aqui nesse lado aqui nesse lado aqui certo? agora eu faço o seguinte, ó coloco pro lado de dentro da ponta onde eu marquei que seria aqui aí eu faço o risco do mesmo jeito dos outros todos eles vou fazer a mesma coisa coloco pra dentro, ó onde eu marquei faço o risco coloco pra dentro onde eu marquei e faço o risco aqui, ó agora gente eu vou fazer o seguinte, ó essa parte aqui de dentro que sobrou eu vou fazer um risco bem aqui assim, ó faço o risco aqui todos os lados, certo? outro risco aqui e outro aqui, ó e mais um desse pronto agora eu vou pintar o pedaço que eu vou recortar pra vocês entenderem vou recortar esse aqui, ó vou recortar esse aqui vou cortar esse aqui e vou cortar esse aqui certo? pronto esse aqui eu só vou abrir agora eu vou mostrar pra vocês fiz esse recorte agora eu vou recortar essas partes de dentro aqui, ó essas aqui pronto já fiz todos os cortes agora eu vou amassar com o alicate essas quatro pontas pego bem aqui no centro e dou só uma virada aqui, ó é duro porque essa lâmina é aço, né? ó, dei uma essa segunda aqui, ó duas bem no centro e puxo três quatro olha gente pronto pessoal a lâmina já tá pronta tá perfeita agora pra triturar tijolo, telha para substrato de suculentas agora eu vou mostrar o teste prestem bastante atenção devido a essa lâmina ser muito pequena para essa panela ao colocar os carcos de telha ou tijolo os carcos ficam aqui, ó e essa lâmina não alcança devido a ela ser muito curta então o que foi que eu fiz eu coloquei outra lâmina embaixo essa lâmina o único intuito dela é para bater bater aqui no caco ela vai e bate aqui no caco ó, ó ela alcança o caco na velocidade ó, bate aqui o caco voa e cai aqui então quando vocês forem fazer tente colocar uma panela de aço que seja menorzinha aproximadamente até que assim, ó pronto de um jeito que os carcos tanto o caco da telha o caco do tijolo e também um carvão não fique por aqui, ó entende, ó escapando ó tente colocar que possa sempre pegar nele, ó sempre cair em cima aqui, ó certo? agora eu vou ligar a máquina só para vocês verem a potência como fica olha só, gente aí vocês veem a potência da máquina como ela é forte, ó eu vou jogar um pouco de mato com o ramo de batata doce só para ver o que é que acontece eu fiquei curioso então eu vou tentar triturar uma garrafa dessa aqui, ó de refrigerante liga meu Deus, gente olha só tritura tudo, galera essa máquina tritura tudo olha caramba, meu Deus é muito forte ela o triturador está aqui o que foi que eu fiz fiz um furo aqui na tampa para mostrar para vocês a parte interna de como vai ser triturado olha só como eu sou legal então isso aí já vale um joinha tá bom? já vale o seu like tá bom, gente? agora eu vou triturar o carvão estou colocando pedaços grandes de carvão você pode ver, ó que são peças grandes, né? peças grandes e pesadas olha só pesada e eu vou triturar agora para vocês verem certo? só ligar meu Deus olha isso olha isso, gente bom esperar a fumaça baixar porque esse carvão não está molhado aí eu vou mostrar o resultado do carvão para as suas suculentas está saindo essa poeira ó, está vendo? é porque eu não molhei o carvão o carvão está seco era para não ter molhado o carvão ó por isso que está saindo essa poeira e não é bom não você aspirar isso não viu, gente? certo isso aqui é o resultado para suculentas ou até mesmo horta e jardim olha é isso que a gente quer está vendo, pessoal? é dessa forminha que a gente quer para suculentas não é o pozinho não viu é isso aqui como aquela lâmina é perfeita olha isso, gente como está perfeito dá para vocês verem suas suculentas vão amar até mesmo a horta quiser usar em horta olha isso, gente como está bonito perfeito agora faça o seguinte já que você vai usar para suculentas eu aconselho você peneirar uma peneira dessa aqui bem pequenininha peneira essa parte que sobrou já que a gente triturou de pouco tempo a gente pode estar utilizando como pedras de drenagem ou pode triturar novamente quando peneirar vocês deixam desse jeito aqui, pessoal as pedrinhas bem durinhas essa aqui é a parte mais dura do carvão e esse pó aqui você também pode estar utilizando se você desejar na verdade ele é um pó mais grosso certo? até aqui eu vou quebrar um pouco o tijolo para facilitar até mesmo porque ele não cabe na máquina eu vou quebrar só desse jeito aqui para vocês verem o quanto ela é forte está aqui olha o tamanho das peças que eu vou estar colocando olha bora lá olha esse aqui é um tijolo inteiro inteiro tijolo inteiro certo, gente? como vocês viram isso aqui é um tijolo inteiro então eu vou colocar agora a tampa colocar outra filmadora para a gente poder enxergar e agora é só ligar já vai pessoal prestem bastante atenção eu estou sendo 100% sincero com vocês nesse momento eu esqueço eu esqueço de ligar a filmadora e eu não consigo filmar o tijolo sendo triturado por dentro do garrafão mas eu não vou cortar o vídeo eu vou deixar triturando o tijolo do início ao fim sem nenhum corte assim você vai aproveitar e ver também o tempo que deu para triturar esse tijolo por inteiro certo, gente? dá para ver o tempo que vai ser a gente vai ver o tempo que vai ser triturando esse tijolo por inteiro até porque muita gente estava na dúvida achando que demora muito e tal então vou deixar também um tempo exato para a gente ver triturando do início ao fim ou seja estou sendo bem sincero com vocês não estou escondendo nada com isso pois tem gente que achou inacreditável algo tão simples porém muito funcional gente então eu espero que vocês entendam desde já eu peço desculpa porque eu esqueci dá para ver eu esqueci de apertar o botão não está aparecendo um botãozinho ali rec que está sendo gravado como vocês podem ver porém está aí do início ao fim eu mostrando para vocês toda a realidade certo? espero que entendam também eu não vou acelerar o vídeo vou deixar o vídeo rolando normal para que a gente veja a realidade do tempo e a eficiência desse triturador caseiro certo gente? certo vou dar uma olhada olha isso gente como foi que ele triturou o tijolo olha só gente é pessoal infelizmente passou do ponto como vocês podem ver mas tem aqui gente o tijolo todo triturado galera olha só gente olha como ficou o tijolo todo triturado acho que não foi dois minutos olha isso pessoal olha como ficou o tijolo isso aqui é tijolo triturado gente tijolo triturado olha agora a telha a mesma coisa que eu fiz com o tijolo vou fazer com a telha eu vou quebrar sabemos que a telha é bem mais grossa bem mais dura bem mais resistente que o tijolo né e mesmo assim eu estou deixando os cacos de telha bem grande gente como vocês podem ver olha gente coloquei uma telha inteira aqui porém quebrada agora eu vou colocar a tampa agora é só ligar ligar a filmadora que vem para cá pronto filmando filmando agora é só ligar gente eita acho que não deu para ver foi nada olha isso gente olha como ficou olha isso isso aqui é a telha gente olha como ficou a telha a telha é bastante dura não deu para fazer muita coisa não mas triturou telha também né ó meu Deus olha só ó pessoal olha como a máquina deixou a telha ó isso aqui é a telha gente ó depois de ter triturado tudo isso olha como a lâmina ficou gente ó quebrou esse pedacinho aqui ó mas também né gente eu exagerei né exagerei bastante mesmo só para mostrar para vocês essa lâmina caseira tritura tudo gente tudo tijolo telha carvão tudo para sua horta jardim e para suculentas certo gente eu peneirei o carvão e também peneirei a telha e o tijolo aqui vocês podem ver ó que é o cascalho do carvão ó dá para vocês verem ó o cascalho ó perfeito ó para horta para suculenta essa é a parte mais dura do carvão ou seja vai demorar muito para sumir aqui ó aqui é o pó do carvão ó essa parte aqui é o pó do carvão ó aqui é o pó do carvão ó vocês podem ver ó bem trituradozinho né peneirado aqui é o cascalho da da telha e do tijolo junto gente ó tá vendo ó eu juntei os dois ó tem o cascalho dele junto e aqui é o pó que sobrou dele junto também como vocês podem ver tá vendo ó ó muito lindo gente todos eles servem para para horta para jardim para suculentas então você pode fazer de qualquer maneira o importante é que uma lâmina como essa aqui ó caseira né resto de lâmina né e com a esmelhadeira foi bastante funcional e bastante barato olhem isso gente ó sinceramente esse vídeo merece o seu like e se você gosta de sustentabilidade se inscreve no canal e se você quer ter um triturador que tritura folhas e galhos para você fazer substrato e você não tem como fazer eu vou estar deixando um link onde você pode comprar aqui na descrição um triturador profissional tá bom gente dá uma olhada lá porque esse triturador ele tritura em grandes quantidades ele é ideal para sítio e a empresa é bastante confiável né e caso você queira ter um triturador como esse esse aqui que eu fiz mesmo caseiro que tritura pouca coisa pouquinha coisa para o seu jardim para a sua horta gente eu vou estar deixando aqui ó do lado bem aqui ó vocês podem ver ó o tutorial de como fazer esse triturador vai lá é só clicar né que eu passo passo a passo bem direitinho de como fazer esse triturador pra vocês tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal e muito obrigado e aí e aí Obrigado.